E aí Taz elétrica Lega, liga, liga, plantou pra onde? Bateria tava no vento Tá no meio do bonde Cuidado Aqui no fundo, no fundo, no fundo tem O cara tava com a menos Pior que não, o cara saiu depois que tomou a bala mesmo Tanto cowboy que eu nem sei quem é quem Cuidado, cuidado Vai, vai, vai Liga, 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 liga Céu Céu aí, mano Eita, mano, tô pegado Cadê no bomb, gente? Prenda, prenda, prenda Matei um Matei um Tá subindo Boa, galho ali Boa Ativar o quê? O instrutor de jogo Que jogo Que hora é a mensagem, falar o quê que Entrei, entrei Ah, estourado Contar pro bombeiro, dá cura Pode montar, pode montar Tem liga Mais um liga Bombeiro Sim, morreu Calma aí, calma aí, calma aí Bombeiro lá dentro Tô Tô morrendo Quem que eu sou? Ah, eu sou o amigo Tava vendo quem que eu sou, velho Tava vendo quem que eu sou, velho Que confuso, mano Pior que isso aí vai atrapalhar na hora de ver quem morreu, velho Me cura, cadê o baga? Salva, salva Cura, cura 3 Ah, caramba Meu maldito foi pro lado A dos farcinhos A vida é 5, velho Aí, bombeiro Bombeiro, bombeiro tem outro Agarrou no bagulho Boa demais No meio do bombe Ah, isso aí ignorou o fundo em casa É Que isso? Porra, vai 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 Ih, esse bug foi real Errou Que isso, mano? Pô, o cara me deu um tiro pra minha elétrica, velho Vocês viram isso? Eu vi Eu não sabia que era você que tava vivo, Paulo Eu achei que era o do Jordani É por causa da minha flash, né? Eu soltei o W, velho Só uma bananada Por um momento eu achei que fosse o Jordani também Por que o flash, Paulo? Não, mas foi pra zoar porque eu errei Mas você viu que eu acertei? Tô afiado hoje, mano É por que assim O Paulo joga bem nessa Caraca Que Aí O cara cego Tá falando mal da minha flash, pô Falar mal da flash do Jordani Chegaram 105 Ai Ah, mas a gente tá de TR Calma aí Tem gerador já, hein Car... Ah, velho Mano Bombeiro Bombeiro Dois Bombeiro Cheguei em lá Caramba Cara Eu miei o maluco aqui, velho Do bombeiro Pega 3 Pega 3 Pega 1 Boa Pelo meu deus, PH PH tá aqui Calma aí, calma aí Cara, os dois... Um saiu da liga agora O PH tá com... Tirei 20 dos dois 30 dos dois Tão os dois aí, velho PH tá quase Passa o óleo Ai, em cima do frente Cima de você, em cima de você, Flavio Ah... Ah... Manga pra mim aqui por cima, ô Flavio Sai Flashback Foi Entrei bem Entrei bem Eita Ah, tá... Meu deus Boa, Paulo Vamos pela liga no chão Vai indo você Calma aí Tem liga Tem liga Não desce, não desce, não desce Não desce, não desce Não tem o Macai pra você pegar? Ah... Quase Ah, cá tá lá embaixo Ah... Não, cara Eu tô tão mal Eu ia jogar HE nele, velho Ele abriu antes Liga menos... Menos 50, viu? O cara tá ali embaixo Vou mangar pra nós aqui, Lusca Vem, pode vir Planguei Desce, rapaz Desce, rapaz Tem liga menos 50 Ai, porém, cê que deu Ligue bom Sim, senhor Boa demais É isso, boa Lindo mesmo É o Paulo, né, velho Pois é Pisa o spot aí, caralho Boa Boa N-mode Eu vou realmente Pelo, coto aqui Eu vou te afundo твоi, a bomba aqui, galera Espera os três Tá cavalo, pra car, então bora Tá Tá Você vai mirar em você Boa demais Vai cair do Bomber Uu H aí no pé Um bombeiro aqui, tá Slarilla O bombeiro Tá indo pra liga Bombeiro Respeita o amigo do cowboy Vou descer bombeiro rápido Quer bangar pra mim na saída? Alguém? Tá Espera Banguei Não, muito rápido Banguei Banguei Pegou Corte, corte, corte Ah bombeiro Cara do bombeiro fudeu tudo velho Cara do bombeiro fudeu tudo velho Tava no bombe menos quinta pra onde? Tava no bombe menos quinta pra onde? Tá Tá iano Entrou, entrou. Passou, passou pra geladeira. Criar. Boa flash, Pedrinho. Dá do fundo aqui, mano. Liga a TR, liga a TR. Tem ninguém em fundo, não. Geladeira, geladeira. Dois geladeiras. Passou, passou, liga a TR. Passou pra elétrica, não. Tem aqui em cima. Passou, passou elétrica. Passou elétrica. Eu queimei no meu próprio fogo, o cara... Tem elétrica. Um só, um só por enquanto. Tá bem recuado. Na volta CT. Boa fase. Boa. Passou um B. Tô virando B, tô virando B. Tem elétrica. Céu tem, céu tem. Tinha passado um bomba, velho. O cara sumiu. Tinha uma latar válto. Tinha, não tá B não, não tá B não. Tá. Tá, 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 tá. Pegou o C4, pegou o C4. Fundo, fundo. Liga a TR. Passou a TR, passou a Liga TR, é a meia, é a meia Tem a pela também, inclusive Passou vários, passou vários Banguei, banguei, pô Boa demais Vou descer o bombeiro Onde tá ultimo? Deve tá Liga TR ou Bombeiro, é, Liga TR então A bomba tá atrás Tem 4 aqui Fundo, Fundo, Fundo Fundo Tava com o microfone levantado Caralho, menos 90, porra Sai o bombeiro, sai o bombeiro Fundo Bombeiro Fundo, Fundo, Fundo Cuidado com o bote Tá muito brilho, porra Foda Sim, agora eu já tô Ninguém velho, ninguém velho Mais um fundo Tô dormindo ainda, velho Boa Boa O cara tá com 30 de vida Boa Matou, 2x2 2x1 2x1 Tá fundo esse Tá fundo esse, é ou não? Não, é o de Alp, não? Jg6 Jg6 Vai plantar a base Vai, vai Vai Que isso Cê tirou em alguém? Não 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 imaginei Cara vai virar, vai virar Vai virar, vai virar O dedo coxou Ah, tá fundo Relaxa Se ele clicar Pô, ele clicou e não fez som? Pois é Vem comigo aqui, Pedrinho Vamo fazer o crime lá no fundo Vamo terminar aqui o bote O cara aí, ó Tem bombeiro É B em time, é B Vários B É bem difícil no B Porque eu tô aqui sozinho de Alp ainda Fogando C Sekar Caiu 2 Bombe Verde Voltou, Jardens? Voltou. Cara, é muito sangue feriu, velho. É o nível. Ganhou. Obrigado. Meu Deus do céu, velho. Esse hack também. Dá sozinho no B de alto e não dá, velho. Que mídia defuso, velho. Meu Deus. Por essa vocês não esperavam. Nunca. Tchau. Tchau.